Pedi um pedido pro Papai Noel. Ah, é? O que foi que você pediu pro Papai Noel? Meu avô nunca morrer. Ah, mas olha, Francisco, não fica triste não, mas o Papai Noel, ele não vai poder atender o seu pedido. Não, por quê? Porque seu avô é velho, e os velhos morrem logo, mesmo que você peça isso ao Papai Noel. E eles morrem mais depressa quando sentem saudades. Por isso, Francisco, o que eu falei pra você é pra você não viajar com seu pai. Pra ir lá pra Londres, entendeu? Pra não ficar longe do seu avô. É pra ele não morrer logo. Entendeu? Ah, não! O que você tá fazendo aqui? Ah, eu fiquei com ciúmes ali, isso. Tive que ver. Até dispensei o motorista, eu vou levar vocês. Que ótimo! Vamos! Vamos, bora! Você gostou do filme, Francisco? Vamos, bora! Vamos, bora! Aqui! Chegamos! E aí, Francisco, pra onde que nós vamos? Ah, pra amo o trabalho do meu avô, ele tá me esperando lá. Hum, beleza, então vamos pra lá. Hum, que bom! Assim, finalmente eu conheço esse lugar que tanto falam. Vamos? Vamos embora. Aperta o botão, é esse daqui, ó. Sim, promessas fiz. Fiz projetos, pensei tanta coisa. É muito bonita. A nota. Muito obrigada. Olha, eu vou dar uma boa cerveja pra vocês. Quer dizer, eu não, né? A dona da casa que teve que sair. Olha só, aqui, ó, 50, com mais 50, 100 reais. Agora, se é que eu me lembro do preço da cerveja, isso vai dar pra vocês tomarem uma bebedeira, né não? Nossa, sim. Até logo. Olá, boa tarde. Escuta, o que você tem aí pra gente? Eu queria uma suíte bacana, assim, bonita. Ah, com banheira. Olha que linda. Obrigado. Tchau. Marta! Chegou? Chegou, chegou. Mãe, peraí. Não olha ainda não, tá? Só um instante, fecha os olhos. Ai, é. Eu vou escurecer a sala e vou ligar pra você ver. Ai, meu Deus do céu, você me mata de ansiedade. Ô, Mônica, a televisão tem tela bem grande mesmo? Tem, grande, maravilhosa. Peraí, só um instantinho. Ai, anda com isso, vai. Posso abrir? Não, só um instante. Só um instantinho. Vai, Mônica, pode abrir. Calma. Pronto. Vem comigo de olhinho fechado. Se prepara. Aqui. Pronto. Pode abrir o olho. Não é linda? Ai, que linda. Monica. Ai, Monica. Ai. I love the islands you're beating in the heart. You're with me no matter where I roam. Lidia, onde é que tá a Clara? Tá com o Francisco. Com o Francisco? Mas eu não falei que não era... Não é, dona Helena, aqui não tem perigo nenhum, eles tão brincando. Mas tão longe que eu não tô vendo nenhum dos dois. Helena, calma. É que o Francisco ia ao cinema, a Clarinha também queria ir. Mas eu não tinha como deixar ela ir sem a senhora autorizar. Ela ficou aqui esperando ele voltar. Ele voltou, agora os dois tão brincando por aí, numa boa. Não foi assim que eu combinei com você. E aí 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 E aí